Olá pessoal, pessoal hoje eu vim fazer um vídeo aqui atrás, olhar minhas plantas Tirar alguns caramujos de novo daqui Olha as mangas que eu plantei aqui pessoal, como tá todas bonitinhas Essa aqui é uma manga daqui do Pará Uma manga que lá não é muito grande, ela dá assim meio pequenininha Doce e doce pessoal, muito bacana Vim aqui tirar caramujos, tá uma barulheira aqui no Pará Negócio de festa Vim dar uma ajeitada aqui Eu e meu esposo, ele tá ali, não quer ser filmado, ele tá sem camisa E enfim pessoal, bora pro vídeo Aqui é o canal Plantas de Rosa Pessoal, olha, eu plantei aqui ó, abacate, olha como ele tá Pode só ser que ele demore um pouco, né gente, a dar Mas, a gente vai podando aí, quando vê baixinho tá dando O mamoeiro, olha como é o mamão dele, grandão gente Ele tá pequenininho e já é um tamanho bem grande Eu vou podar aqui esses... Eu vou tirar mais os ramos aqui dessa macaxeira pessoal A folha da macaxeira aqui no estado do Pará pessoal A gente consome pra fazer um prato que é típico daqui do Pará Que é a nossa mani soba E... Mas eu não vou fazer isso, eu não vou utilizar Porque eu não tenho aqui a máquina pra moer a folha Tudinho Mas é um prato maravilhoso, gente Que todo mundo aqui do Pará, todo paraense Quase a maioria dos paraenses ama Que é a mani soba, né Enfim pessoal, eu vou... Eu vou virar aqui a câmera Não, eu vou dar pause aqui rapidinho Só pra mim podar ela aqui e volto com vocês, tá bom? Gente, tá assim ó, fechado aqui As... As... Os ramos da acerola tá muito grande Eita que tá uma barulheira aqui, gente Tenho medo de dar direitos autorais, né pessoal Ai meu Deus, acho que provavelmente vai dar nem pra gravar aqui Então vamos lá, pessoal Eu vou podar ali Pra ver como é que vai ficar aqui, tá bom? Pessoal, como a gente começa a podar A gente começa a ver a diferença Olha aqui esses malignos desses caramujos aqui É, pessoal, eu tenho lutado contra esses caramujos aqui no meu quintal Aqui já tirei dois galhos aqui Não vou tirar muito, né gente Porque isso é macaxeira Eu tô esperando ela dar os... Completar os cinco meses pra me poder tirar ela Ela ainda não tem cinco meses aqui, acredita? E tá toda essa... Tá muito viciosa, gente Cajamanga já tá quase bom Porém, vou deixar ficar amarelinha Pra mim fazer mudinhas, né gente? Fazer suco, essas coisas Meu esposo não quer ser filmado Ele tá lá em cima podando já O galho de limão, gente Vamos tirar a árvore de limão toda E é isso, vou podar aqui Tem muito mamão amarelo, gente Ali o passarinho já comeu um bocado Ó Pessoal, vocês acreditam numa coisa O vizinho aqui desse lado aqui do muro Bora nessa casa aqui Não dá pra você ver Ele vendeu esse pedaço de terra aqui pro meu esposo Eu acho que é oito por nove Eu não sei Quanto que mede aqui, amor? Oito por cinco Oito por cinco Ele é oito assim de comprimento E cinco assim Então ele disse que essa terra aqui não prestava Que blá 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 E blí 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 blá 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 E blú 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 Como vocês já sabem Pessoal, bota defeito em tudo Gente, começou a chover aqui Eu vim me esconder aqui Mas tá quente o sol É só uma nuvem Então ele falou pro meu esposo Essa terra não prestava Era só, enfim Verdade Era só pedra A gente teve muito trabalho aqui, gente Ainda é uma terra seca Porém, onde eu planto Eu cavo um buraco primeiro E depois eu boto adubo Adubo de boi De vaca, né? E vou plantando Minhas plantas Vou adubando E aí ele bota a cara ali pelo muro E diz Como a senhora conseguiu plantar Que no quintal dele é o mesmo desse daqui Ele vendeu o fundo do quintal dele pro meu esposo E diz que não presta Diz que isso Eu falei, sabe o que é porque não presta? Porque você não quer ter trabalho Do senhor adubar a terra O senhor tem que cuidar da terra A terra tem que ser cuidada pra plantar Aqui tudo que eu planto Você vê, olha Já vou colher Macaxeira Já tem amora Já tem mamão Já tirei muito mamão daqui, pessoal Limão Já Muita fruta já colhida aqui desse quintal Desse pedacinho de terra aqui Já deu muito ali É Ô meu Deus Como é o nome dessa aqui? Essa aqui já deu muito Eu esqueci agora o nome Jesus Quando eu lembrar aqui mais pra frente no vídeo Eu vou falando, tá bom, pessoal? Enfim Já deu muita fruta aqui Tá, vou pegar aí Pera aí Gente, eu parei aqui Saí correndo pra ajudar aqui meu esposo Acabar que ele fez o serviço só ele Tá podando o restante ali, ó Não vou filmar só ele cortando, ó Tá vendo? Ele não quer aparecer sem camisa, né, gente? Com respeito aí Então, gente A gente Eu não quero tirar muito Pode dar muito as árvores Porque como eu já falei aqui no Pará É muito quente, gente Muito quente mesmo Pra gente Ele tava muito magro Um dia eu vou mostrar a foto dele Então a gente tem cinco cães, meu povo Mas a gente é bem feliz Com nossos bichinhos A gente tem muito trabalho Todo dia eu cozinho Um quilo de arroz Pra eles quatro Todo dia a gente mistura com salsicha Com alguma coisa Mas enfim Um dia eu vou fazer um vídeo Falando só dos meus cachorrinhos Pra vocês Conhecer todos eles Negão, fala aqui com o povo Fala, oi, peixou Ele é muito bravo, gente Gente, ele não é de latir Ele chega e morde E pronto Esse cachorro aqui Acho que eles estão com dor de barriga Não sei o que eles estão comendo capim Enfim, pessoal Vou Meu esposo já derrubou ali o limoeiro Já derrubou lá Já tá querendo chover Mas o céu tá azul, gente Tem uma nuvenzinha pra cá Tem um terreno aqui, gente Terreno aqui Que quem sabe Se Deus abençoar A gente não compra esse terreno Quem sabe Se for da vontade de Deus Um dia a gente não compra Né, povo? Nada é impossível Pra Deus tudo é possível E é muito importante, pessoal Podar Pra que uma planta Não faça Com que a outra planta Criar doença, ó Tá vendo aqui? Tipo ferrugem Começa a dar Coxonilha Ferrugem Olha como tá de coxonilha Aqui nessa caixarana Tá vendo? Então é importante podar Pra que o sol entre Planta que não pega sol Ela tá Ela tá muito fragilizada Pra pegar coxonilha Pra pegar coxonilha Pugão Entendeu? Gente Tá muito quente, gente Mas A gente tem que fazer o trabalho Tem que fazer esse serviço Ah, pessoal Poder aqui um bocado, ó Você pode ver que já dá até pra ver o chão Ai, botei esse tijolo ali Pra ver se ele Separa o pé de cacau Daqui da caixarana E as plantas aqui, pessoal Elas dão sombra Elas dão sombra aqui Pros cachorros, né? Por isso que a gente não quer tirar Olha Tiramos o Nimueiro, ó Já deu um grande sol aqui, ó Tá vendo? Tá aqui tudo isso aqui, ó Pra gente ver o que a gente vai fazer Gente Muita coisa pra dar fim, ó Macho Olha o pé de mamão, gente Como tá viçoso Olha a grossura dele Ele é novinho Quebrou algumas folhas Porém não prejudicou os frutos, não, gente Tirar aqui na mão mesmo Podando assim mesmo na mão Macaxeira é rápida que cresce, gente Olha Até debaixo do telhado aqui, ó Tá Ô, meu Deus Tentando crescer Vendo aí, pessoal? É, negão Negão tá se coçando Tem que dar banho nele É, derrubou umas quantas folhas Não foi amor Mas não tem problema, não Creio que não vai abalar o mamoeiro Isso aqui, pessoal É uma fruta muito Uma fruta muito conhecida aqui no Pará Que é ajuru o nome Eu não tenho foto pra colocar aí pra vocês Mas é assim o nome dela É ajuru Esse aqui é o famoso Abil Abil E é isso, gente Ah, e o pé da plantinha ali Que eu não lembrei Que eu falei pra vocês Que tá ali, ó É a pitanga, gente Já deu bastante pitanga Já deu bastante pitanga Essa aqui, ó Pitanga Esquece na hora A gente se esquece Pitanga, gente Ó como dá sombra Tá vendo? Muito limão Já tirei todos os caramujos Também quando meu esposo Fechar os buraquinhos do muro, ó Eles não vêm mais daí Do quintal do homem Que tá vazio Olha a mora A altura que tá, ó Também se eu tirar ela, gente O sol vai entrar aqui E vai acabar com tudo E é isso, pessoal Pessoal, enfim Nós já estamos finalizando aqui Porque não dá pra fazer Esse serviço só hoje Então a gente já tá finalizando aqui Olha o tanto de limão, gente Tem um balde, ó Um balde cheio de limão E aqui, ó Do mesmo limoeiro Já é a raiz, ó Brotando aqui limão Esse aqui é o limão Galegão, né amor? Esse aqui é o galegão, pessoal E é isso, pessoal Tô aqui debaixo da sombra da bananeira Vou virar pra cá Que acho que fica melhor Gente Uma sombra da folha da bananeira Gente Desde já Esse vídeo aqui vai no ar Depois do Natal Então desde já, pessoal Deixa um like Se inscreva no canal Que Deus abençoe sua vida Compartilhe Feliz Natal E feliz Ano Novo Pra cada um, tá bom? Que Deus venha iluminar Sua família Sua casa E que você tenha Felicidade Porque E paz Porque se a pessoa tiver tudo E não tiver paz Não tiver alegria Não adianta Tá bom, pessoal? Deus abençoe E aí